Bom, gentilmente atende agora a Jovem Pão, ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ministro, bom dia, obrigado mais uma vez. Alô, ministro. Bom dia a todos os amigos da Jovem Pão, é uma satisfação poder voltar a esse microfone. Ministro, falando, claro, sobre a eleição de Davi Alcolumbre no sábado, muitos atribuem a uma grande vitória pessoal do senhor. E hoje o senhor, inclusive, já chegou a declarar que a derrota de Renan Calheiros vai fazer muito bem para o Brasil. De que maneira o Congresso, com essa renovação no comando, vai atender as expectativas do governo? Bom, na verdade a gente tem que ter clareza, né, de que o objetivo de Renan Calheiros era, junto com o Partido dos Trabalhadores, fazer da presidência do Senado um bunker, né, uma cidadela de resistência contra governos de Jair Bolsonaro. Era esse o objetivo, né? Então, com bastante descrição, com bastante tranquilidade, não foi o governo, não, né, mas por uma relação de confiança e de acreditar que o senador Davi Alcolumbre tinha, como de fato mostrou, que tinha as condições de, por ser um grande construtor de relações, de ele poder navegar, vamos dizer assim, entre os diversos grupos que existem dentro do Senado Federal e construiu os apoios, né, aliados a uma capacidade de trabalho absurda que ele tem. Ele é homem de trabalhar 20 horas por dia, né? Ele fez 19 estados da Federação para visitar os senadores nas suas casas, fazendas, sítio, beira da praia, quer dizer, ele não poupou esforços, né? E com isso nós tivemos uma votação que, se fosse respeitado, né, e não houvesse aquela interferência indevida do Supremo Tribunal Federal. Nós teríamos tido uma eleição em voto aberto, né, já na própria cesta, com uma vitória claríssima, né, desse novo Brasil que é um novo Senado, que é uma nova Câmara, que é uma identidade entre os seus representantes. É por isso que tem 249 novos deputados e 46 novos senadores. Ministro, bom dia, Vera. Bom dia, Vera. Bom dia. O senhor, é... Bom, o Renan Calheiros vociferou contra o senhor diretamente lá da tribuna, o senhor fez um tweet, é... algo religioso, algo irônico. É... como fica agora a relação ali no Senado? O senhor acha que ele se torna um opositor que pode causar estragos ao governo ou como todos aqueles que caíram antes dele em desgraça vai viver um ocaso na política? O senhor acha que ele tem capacidade de organizar uma oposição a ponto de causar estragos, por exemplo, para a votação das reformas? Vera, é... imagina se Renan e PT comandassem o Senado Nacional. O que seria do governo Bolsonaro, da esperança do povo brasileiro? A vitória... foi a vitória da esperança, ou seja, a mobilização... Olha... a TV Senado bateu o Luciano Huck, só para ter uma parte da ideia, né, do grau de mobilização que a sociedade tinha, né, naquela tarde de sábado, né. Então, é evidente que não dava para ter ilusão de achar que o Renan ia vencer e ia ficar bonzinho. Não. Ele ia continuar sendo a mesma pessoa que ele sempre foi e organizaria ali o pagamento do apoio que recebeu na última década do Partido dos Trabalhadores. Aliás, a eleição dele se deveu a esse comprometimento. Então, é claro que o desespero dos líderes do PT, da própria senadora Cátia Abreu, na sexta-feira... eu conheço a Cátia há muitos anos, eu fiquei surpreso daquela forma de reação, é porque eles estavam vendo que estava ruindo, com o voto aberto, a possibilidade de se estabelecer... vamos lá... a resistência vermelha ao governo verde e amarelo do Jair Bolsonaro, era isso. Mas e daqui pra frente, qual é o poder dele de fazer algum estrago? Olha, ele perdeu a cadeira e a caneta, né, então é claro que agora tem menos poder. Agora nós também não temos nenhuma ilusão de achar que o PT e alguns dos seus aliados vão nos dar qualquer folga, quer na Câmara, quer no Senado. Então, vai ser normal, vai ser uma disputa política, que tem base ideológica. Nós fomos eleitos pra mudar o Brasil, pra tirar o Brasil da mão da esquerda, pra reafirmar os princípios da direita no Brasil, de fazer um governo que é uma aliança liberal-conservadora, que ajudou a resgatar, por exemplo, países como a Espanha, países como a Alemanha, né? Então, nós estamos trazendo um conjunto de ideias que fizeram muitas nações terem sucesso, ter pleno emprego, ter segurança, ter futuro, e é isso que a gente vai trazer pro Brasil. Aliás, esse sempre foi o compromisso do presidente Jair Bolsonaro, que, sem medo, abraçou causas e abraçou compromissos que muitas pessoas, ao longo das últimas duas décadas, não ousavam fazer. Ele ousou fazer e encontrou ressonância na sociedade. Ministro, bom dia, Marco Antônio Vila, ministro. Bom dia, professor. O senhor, nós acompanhamos para e passo aqui, sexta e sábado, né? E fomos até o final da sessão, e eu tinha dito lá no final, já umas sete e meia da noite de sábado, que o senhor era um dos grandes vencedores, né? Políticos de articulação de ter conseguido algo que dois dias antes as pessoas desconsideravam, achavam que a reeleição do Renan era dada como líquida e certa. Mas a pergunta que eu coloco ao senhor é o seguinte, o Senado, o governo vai precisar de 54 votos para aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência. Como é que o governo pretende agora, após a eleição, já com a posse do senhor Davi Alcolumbre, conquistar, além dos... no mínimo tem 42 votos, presumo. Deve ter mais alguns. Chegar ao quórum mínimo constitucional de 54 votos. Bom, se a gente pegar os votos que o Amin fez, são votos os que têm a tendência, né? De nos acompanhar nesse processo, né? E os próprios votos do coronel, né? Lá da Bahia... Ângelo, se não me fala. Ângelo. Ângelo coronel. Isso. A gente passa bem desse número, né? No voto aberto, a gente achava que a candidatura do Davi faria bem mais, né? De 50 votos, né? Por conta do cenário, né? E por conta de quem não teria, né? O voto secreto para as pessoas se esconderem, né? Para votar no Renato. Então, acho que no fim, nós tivemos uma eleição para o Senado que abre a possibilidade do Senado se reencontrar com a sociedade brasileira, de ter identidade, de ser revalorizado, né? O trabalho parlamentar. Senadores, assim como os deputados, têm essa oportunidade de voltarem a andar com tranquilidade pelos aeroportos, ir no supermercado e na beira da praia, né? Sem enfrentar o que enfrentaram nos últimos dois ou três anos, né? De uma total revolta da população. Então, a eleição do Davi também tem essa condição, né? O senador Davi, ele poderá conduzir com firmeza, mas ao mesmo tempo com suavidade e identidade com a rua, o reencontro do Senado Federal com a população. Eu acho que esse caminho e bastante diálogo serão seguramente a fórmula para a gente poder aprovar a nova Previdência. Ministra, é Denise Campos de Toledo. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom, na semana passada o senhor tinha dito que o projeto de reforma da Previdência já estaria pronto. Eu queria saber se ele está mesmo, se já há uma unidade de posições aí do governo em relação ao teor desse projeto, e nós já tivemos algumas divergências internas, a inclusão ou não dos militares, se vai ter um projeto à parte para eles. E mais do que isso, quando será apresentado esse projeto à sociedade e ao Congresso? Bom, Denise, primeiro, dizer que internamente o projeto está consolidado, né? Precisa de uma sintonia afina, que aí é a sensibilidade, né, do presidente Jair Bolsonaro, que quando retornar aí de São Paulo, que a gente espera que até o final da semana isso aconteça, ele possa, então, se debruçar, e a gente já, o tendo plenamente recuperado, possa dialogar com ele, né, para que a gente faça a definição e aí encaminhe para a Câmara dos Deputados. A gente acredita que até o final do mês o projeto deve estar na Câmara dos Deputados, né, para iniciar a sua tramitação. Na questão que envolve os militares, eles não entram na PEC, né, porque a previdência dos militares, ela pode ser tratada por projeto de lei ordinário. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, essa construção que está sendo feita, né, de todos vão dar um pouquinho, né, para garantir o presente e o futuro do Brasil, muito provavelmente, se der tudo certo, serão encaminhados os dois projetos, a PEC e o projeto que altera a condição dos militares, mas isso ainda está em entendimentos internos. Ministro, o seu partido agora tem a Casa Civil, mais dois ministérios, a presidência das duas casas do Legislativo. Isso é um poder maior do que aquele que lhe foi conferido, inclusive, pelas urnas. Ele apoiou o Geraldo Alckmin, que perdeu. Eu sei que a sua revelia, o senhor pretendia que o partido tivesse uma outra orientação, mas ainda assim é um poder de fogo muito grande. O DEM vai entrar oficialmente na base e tem alguma possibilidade de se estudar aí uma fusão partidária, por exemplo, com o PSL, passar a ser um partido governista oficialmente? Olha, o DEM tem uma trajetória muito bonita, né? Eu diria, eu ainda brincava, que o PFL, né? O velho PFL, onde muitos que comandam e que têm hoje a responsabilidade de representar o DEM nacionalmente, tem origem, né? O caso do presidente Assemineta, o caso do Caiado, o meu caso, do próprio Rodrigo, né? Então, o partido nunca perdeu, através das suas lideranças, mesmo nos momentos mais difíceis. E Vera, tu é testemunha disso, né? Nós vivemos momentos aqui onde toda a oposição estava contida em pouco mais de 85 deputados federais. Isso foi no ano de 2010. Aliás, foi a menor oposição já eleita em eleições democráticas do Brasil, né? E lembra daquela época que o Lula dizia que ia nos estirpar da política brasileira e tal? Bom, por quê? Porque nós, apesar de, na época, muito pequenos, continuamos com o mesmo aguerrimento, com a mesma coerência, né? E não afluxávamos, né? Ali, e lembrar o trabalho do Caiado, enquanto deputado, do Neto, do meu, né? E de outros líderes, do Mendocinha e muitos outros, né? Nós nunca transigimos ali com os nossos princípios, os nossos valores. E, bom, isso fez com que o Democratas conseguisse literalmente dar a volta por cima, né? E agora, até a dimensão que ele começa a ter, né? No cenário político brasileiro, recuperando o que tínhamos aí quase 20 anos atrás, né? Então, a gente, com a mesma determinação e humildade que nós enfrentamos no período difícil do que foram os 16 últimos anos, né? Entre PT e PMDB, agora a gente tem que ter a mesma humildade, né? Pra continuar firme nos nossos princípios, nos nossos valores e poder ajudar o governo Bolsonaro a responder à sociedade brasileira e dar a condição da sociedade brasileira poder olhar pro futuro sem ter medo nenhum. É, ministro, é justamente sobre isso. Então, agora, olhando pra Câmara, o senhor tem uma relação difícil com o presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia e tal, ou menos dizem que o senhor tem uma relação difícil. O senhor vai recompor essa relação agora, tendo em vista que a tramitação dessas formas começa pela Câmara? Bom, eu vou ter que usar, professor Vila, a ver aí de minha testemunha, tá? Porque eu fui liderado pelo Rodrigo e fui líder do Rodrigo. E os principais episódios da vida do PFL Barra Democrata das últimas duas décadas, nós dois participamos ativamente. Então, a gente tem uma relação que, claro, naquele episódio das 10 medidas, ficou, sim, algumas pequenas dificuldades. Mas nada que essa longa relação de quase 20 anos aí não permita que a gente possa sentar, como nós vamos fazer no dia de amanhã, nós vamos almoçar juntos, vamos conversar. São os dois? Acho que talvez o presidente do Senado também. Mas o senhor foi embora da festa do Davi no sábado, quando ele ia chegar, menino? Antes, não. Eu conversei longamente com a Patrícia, com a esposa dele. Eu tenho muito carinho por ela, por eles. Eu fui no casamento deles, já não sei quantos anos atrás, né? Então... Deu presente bom, tudo certo? Como? O senhor deu um presente bom, foi tudo certo. Não, mas o importante, na verdade, era celebrar, né? Tá certo. O carinho, o amor que eles tinham. É que tá aí provado, aí, com três filhos, né? Se não me falha a memória. Bom, mas de qualquer maneira, eu saí mais cedo, né? Porque realmente eu tava muito cansado, e a minha mulher treina, né? Porque ela é triatleta, então ela tinha que levantar cinco horas da manhã pra treinar do domingo. Então nós saímos ainda antes da chegada do Rodrigo. Mas já nos falamos pro telefone, hoje eu vou me reencontrar com ele, certamente, lá, quando eu levar a mensagem do presidente. E amanhã a gente vai almoçar juntos, e quem aposta na nossa briga vai perder. Ministro Nix Lorenzoni, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Boa semana e vamos voltar a nos falar. Um abraço. E muito obrigado pela forma democrática, qualificada com que a Jovem Pan trabalha. Eu tenho muito respeito por vocês e desejo muito chefe a vocês. E uma boa semana de trabalho a todos. Obrigado.